Fala galera! Beleza? Aqui quem fala é a Adriana do canal Ni Animais Eu e nosso amigo? Niclas! Nós vamos mostrar para vocês nesse espaço aqui Nós vamos tornar um galinheiro para vocês Como assim? Um mini galinheiro Vamos montar a estrutura Depois vamos colocar serragem e tal Enfim, vamos mostrar passo a passo para vocês Vamos lá galera! Então galera, vamos tirar as coisas agora Para fazer o galinheiro Galera, esse aqui é um encertado que nós pegamos de uma pessoa que eles usavam para fazer exposição para o cachorro E nós era uma baia que nós usávamos para criar as nossas fêmeas de mini coelho E nós vamos usar essa grade para estar usando esse galinheiro Só ver como nós vamos fazer Deus e eu No sertão Casa simplesinha Rede para dormir De noite um show no céu Deito para assistir Deito para assistir Deito para assistir Deus e eu No sertão Das horas não sei Mas vejo o clarão Lá vou eu Cuidar do chão Trabalho cantando Trabalho cantando A terra é a inspiração Deus e eu No sertão Não há solidão Não há solidão Tem festa lá na vila Depois da missa Fala galera, beleza? Ó Já montamos aqui a estrutura Tá? Está dando 3 metros e 40 de comprimento Com 1 em 40 de largura Tá? Aí para dar uma segurada aqui ó Nós colocamos a madeira aqui embaixo Né? Vamos colocar a outra na frente Vamos prender aquela outra parte ali Tá? E vamos colocar a madeira aqui atrás também Por quê? Porque aqui vamos encher de serragem Né? Pois é Já é uma intrusa Essa malua aqui Ela está em todas Nosso rádio E aí eu vou colocar a serragem aqui e tal E fazer a cobertura aqui em cima Né? Com tela Estão inaugurando ainda E depois soltar os bichos aqui para ser feliz Beleza? Vamos acompanhar isso Vamos para temporada Vamos para a próxima E aí E aí E aí Olha só E aí Você é de fazer bem vivo A minha rapatia, sabe? Você é de Belgris Hahahaha Então galera! Já fizemos a estrutura aqui Como você tá vendo Então eu faço o acabamento em cima Cucar a serragem aqui E colocar os nossos bichos, né? Ora gente Essa daqui ta acompanhando a nós Porque ela sempre está em nossos vídeos Ela tá achando que é uma onça Mas é um gato Olha como é coisa pra nós aqui Ela tá sentindo Estamos na novela do Pantanal Olha ela olhando Tá vendo Essa gata é demais Todos os vídeos nós já tá na produção Ela acha que é diretor do nosso canal Ela olhando metida Parece a que mandou fazer a obra A toma chegou A toma chegou Fala galera Voltando com o nosso episódio Garinheiro Pessoal Já fizemos a estrutura Vamos dar só uma firmada Compramos aqui a tela Essa tela vamos colocar em cima Já mandei colocar aquelas madeiras Que vai aqui embaixo Mostra aí Alvin Ó A madeira aqui embaixo O escudinho aqui ó A retorna Porque Nós vamos jogar a serragem aqui dentro depois Pra serragem não estar saindo Então Vamos jogar a serragem aqui bem aqui dentro Tem aqui ó Tem aqui a portinha ó Tem aqui a portinha ó Ó Tá Fala galera Beleza Voltamos de novo aqui com o nosso Incrível galinheiro Que vai ficar top Nosso galinheiro Nosso galinheiro tá quase finalizado Pessoal Só tem uma coisa que vai ficar meio A parte de frente meia Como base Pra poder firmar aí A grade tá bem firme Nós teve que esticar lá Como eu expliquei aqui ó Toda na parte aqui ó Nós colocamos uns ganchos Tá Colocamos uns ganchos lá E Prendemos a tela lá Esticamos a tela pra cá Pra grade Essa grade tá meia bamba Aí o que nós fizemos Aqui ó Viramos aqui Ó Pra Olha a grade fica mais firme aqui ó E Ó Tá vendo? Ó A grade ficou até mais firme Aí aqui pessoal Tem um portãozinho Do galinheiro Tá Vamos aqui ó Aí vamos fazer aqui né Vamos fazer pra você Aqui já tá tudo Marrado Ó Aqui é a lateral Ó Como tá bem Ó Tá vendo ó A tela estica Tá vendo? Depois nós vamos ver Se a gente vai precisar Colocar em foco A cara não precisa Ela tá bem firme ó Ó Aqui ó Aqui ó pessoal O firme Pra destruir Aqui se transforma Um Um dinossauro né Um avestruz Pode destruir isso aqui Mas Uma galinha Coideira Vai vir um Diferenciado no meio Que nós vamos mostrar Depois pra vocês Quando ele chegar Que é o tão esperado Galera Voltamos aqui pessoal Agora vamos espalhar A serragem Né Peguei hoje esse pacote Com um amigo meu Que trabalha num Jope em clube Né Quero mandar um abraço Pra ele A gente viu São cacofolestes Tipo Veno Serragem Pra gente aqui Com a criação E o único que estava aqui Ele falou que até 28 kg 30 kg É um tapo pesado Danado Né De serragem Pode espalhar ali Pra fazer a cama Agora eu vou chamar A equipe Para me ajudar Né Que faz parte Tchau 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 Bom pessoal Terminamos aqui A casa dos nossos Novos moradores Colocamos Comedor e bebedouro É minha tia Colocamos aqui Tudo pra Novas surpresas Gente Vocês vão ver Novo logo Agora é só aguardar A surpresa chegar Né Então Aguarda Então galera Esses são os Novos moradores Não esperados Né A nossa surpresa Aí é revelada Já É 4 galinhas E 2 galos 2 galos Do lindo gigante 1 galinha Do lindo gigante E 3 comuns Tchau 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 Amém. Então, pessoal, a nossa intenção é deixar eles bem mansinhos como o pet, né, assim. Então agora eu vou alimentar eles, vou colocar, vou dar milho pra eles, na minha mão mesmo. Tchau. 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 Tchau.